Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do abedão Dançando rive ou manda ela, sei qual a tua intenção As carinha de safada batendo o popolichão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e nunca em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e nunca em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode par, vai ser só com o mercado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode par, vai ser só com o mercado Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do abedão Dançando rive ou manda ela, sei qual a tua intenção Faz carinha de safada batendo o popolichão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e nunca em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e nunca em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode par, vai ser só com o mercado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas em São Léo tá 17, sucesso pra mulherada Ei, deixa o galera, é fabuloso, galera